Marcou um momento muito especial na vida da Divina. Por que que eu saiba, até então, ninguém tinha ousado criticar o Edizete Cardoso? Porque ela era impecável. Ela era uma profissional realmente impecável. Muito exigente, com repertório, muito elegante, muito chique, muito bonita. Enfim, até que chegou a hora. A Divina ousou, foi a primeira cantora popular a interpretar Lida Luz. Como se não bastasse, cometeu o que eles consideraram na época crítica, quando considerou o pecado, a fazer isso no teatro municipal. Só não sei se foi... Eu sempre estou para investigar isso, não sei se foi do Rio ou de São Paulo. Provavelmente do Rio, porque ela era... Falei, ó. Nossa, foi um... Foi muito criticada. Além de estar cantando Vila Luz, num teatro municipal, num espaço reservado para a música erudita, além disso, ela cantou uma música que Vila Luz escreveu para cantoras que tinham um timbre de voz soprano, Ricardo? Acho que sim. Soprano. E Elisérgio era contra alto, como eu. Então, detonaram com ela quando isso aconteceu. Quando eu soube disso, falei, gente, se criticaram, se usaram, criticaram, adivinam, o que não vão fazer comigo? Ai, de repente, fizemos uma reunião de público, né? Produção, direção, empresário, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Luz, tchau, 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 tchau. Para os meus, ao meu lugar, este chão de todos nós, quando alguém me escutar, vai lembrar, vai lembrar a minha voz, esquece. Eu chego a partir de tudo, para não vir a eternidade, o perdido, esse meu grito, a esperança. O rio infinito. 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 Obrigado.